Mas ó, se a TV tá com um quadro reduzido, isso aqui é clássico de fonte baixa. Fonte baixa isso aqui. Se eu for medir a fonte, vou medir aqui nos 12 volts, ó, tá dando... 10,5V, 10,7V. Um volt, né? A fonte tá roncando bem pouquinho. Isso aqui, eu diria até que parece que são os retificadores, né? Porém, os retificadores eles foram trocados. Troquei o retificador dessa TV. Todos os quatro. Enfim, eu vou fazer uma revisão nesses retificadores. Talvez até nos capacitores aqui, que ficam em paralelo. E eu vou ter que ver porque que essa fonte não tá subindo, né? Bom pessoal, analisando a fonte, como ela tá inteira baixa, então tá meio difícil de identificar uma possível tensão esquisita, né? Todas estão esquisitas, então tem como tirar muitas conclusões. Eu não gostei, por exemplo, aqui ó, no Xerne ele não tá dando 7. Mas... É... Como a tensão não tá bem reguladinha, né? Pode ter alguma... Perturbação também. Então o que eu vou fazer, eu vou testar esses dois transistors, eles dão um problema, eles costumam dar problema. Apesar que eu já troquei esses caras, eu testei aqui a... A pontezinha tá... Não tá suspeita, né? Agora... Esses dois caras, ambos eles... Ambos os dois estão um pouco estranhos, vocês já vão ver. Esse aqui nem tanto, mas esse aqui tá bem estranho. Ó, você pode ver que ele é do tipo... NPN, né? A setinha tá indicando pra... Não, está pra fora da base, então... A seta sempre indica onde é o negativo, vamos dizer assim, né? Vamos falar negativo. Então... O positivo, a base é positiva. Essa aqui é... A setinha tá pra cá, a negativa é pra cá e a... Tá aí, turma. É... Consertei a fonte, tá aqui, ó. Vamos medir aqui, ó. Medindo aqui na saída, ó. 11.9, é só dar uma ajustadinha aqui, ó. Ajustar um pouquinho, né? É... O problema da fonte não era nem o zener, não. A gente mediu o zener, ele tava... Esse zener aqui é de 6.2 volts. Tava um pouquinho abaixo, mas não é... Grandes problemas, tá? Acho que é 0.3 volts abaixo, tá bom. Tá ruim, não. O grande problema era aqui, ó. Conexão... Aqui ainda tá um pouco sujo, né? Porque eu fiz só um teste inicial. Eu limpei aqui a... Por dentro aqui, né? Onde dá o contato aqui com a base. E já foi o suficiente pra... A TV voltar. Provavelmente aqui tinha muito zinabre, né? Tava muito... Muito sujo. E... Tava querendo uma resistência. E tá aí, ó. Perfeitinha. Agora é só ajustar o... Colocar uma imagem... Ajustar... Horizontal ou vertical, que tá ruim. Dá pra ver que a linearidade... Tá ruim. Aqui tá bem mais espaçado, tá vendo? Tá bem mais... Mas enfim, agora... É... Ajustar a televisão. E deixar ela um pouquinho em teste. Terminar aqui. Fazer mais uma limpezinha. Ela não tá suja não, mas... É... Terminar de fazer uma limpeza. Dá uma geral. E fechar. TVzinha... 100%. Vamos lá.